E aí E aí E aí Tem outra O grande E aí 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 É isso aí, ó. Patrota. Boa hora. Boa hora. Vamos lá. Vamos lá. E agora piorou. Vamos lá. 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 Ah! Ao menos, não é até um pequeno, pequeno assim não, só é bravo, é ele que tava caçando Eu dou uma conta do povo do Vigia Ele diz que na área dele o piloteiro vai pagar a minha conta para a empresa dele Aqui é a divisa É, o coelho da piranha aqui é a prainha O piranha mesmo, vai aí, vai embora aqui Lá de cima que é o final dele, a nossa divisa é pra ser lá em cima Bonitinho, né? Bonitinho, né? Vamos ligar esse pra ver quanto deu R$4,50? R$5,00, né? Só mais ou menos, não é tão grande Estica aí, estica ela, estica Ae garoto Segura aí R$56,00 R$56,00 É a boca fechada? É isso aí Pra trotar Que rocha R$5,00 R$5,00 L$�� celui R$4,00 L$$5,00 En ABS Neglito Vai para trotar Agora vai para o outro lado L$ etc прямо no tenth Tchau, tchau.